Galera, é o seguinte, dando continuidade aqui nosso reboquinho, vou deixar o link aí dos vídeos que já tem dele, mais um vídeo aqui. Pessoal, vocês veem que esse eixo aqui, ó, esse eixo, o M era, as rodas do reboque ficavam muito pra trás. Esse aqui é o eixo do palio, como vocês já estão vendo aí. E eu tive que colocar essas peças aqui, que seguram o eixo, bem na frente do reboque, pra poder as rodas ficarem no meio do reboque. Essa peça aqui, ela era aqui, ó, ela era bem aqui assim, aí a roda ficava lá atrás. A pessoa que fez ele, colocou esse eixo aqui no meio, e no caso esse eixo tinha que ser pra frente, pras rodas ficarem no meio. Porque as rodas não ficam nesse eixo, fica aqui, ó, é o eixo do palio. Então, galera, qualquer eixo de qualquer carro, sem o eixo de tiriço, dá pra você fazer uma carretinha. Pessoal, aqui vocês estão vendo, o fio dali pra dar um ângulo melhor. Vocês estão vendo que esse amortecedor, ele tá muito deitado. Não é certo ele ser assim. É porque ele é muito grande, eu tive que colocar ele assim. Se ele fosse menor, ele ficaria melhor, mais um pezinho. Pra eu me ter que colocar ele em pé, isso aqui eu tinha que ter feito essas peças aqui, bem grandes. Aí ficava muito, ficava falso, feio. Então, eu botei ele assim, deitado. Devia ser grande, ele ficou um pouco deitado. E... mas vai dar certo funcionar tranquilo. Mas, melhor ele ficando mesmo em pézinho. Agora, olha aqui, galera. Bem duro, ó. O amortecedor tá bom, ó. O problema, ó. O problema não. O certo é o amortecedor ficar alinhadinho, ó. Olha aqui, ó. Ele tá bem alinhado, o amortecedor. Fica um galinho assim, ó. O amortecedor tá alinhado, essa peça, com essa peça, ó. Tá alinhado. Se ele tivesse torto assim, ó. Corre o risco dele estourar bem facinho, se ele trabalhar forçado. Mas, como é que ele tá trabalhando alinhado, ele não vai estourar. Ele vai aguentar. Ele não vai fazer o trabalho certinho, como que ele tivesse em pézinho, ó. Quase em pé. Ele tá deitado, né? Claro que ele não vai funcionar beleza como é pra ser. Eu acredito que não. Mas, vai dar certo. Viu? Ele não pode ficar reforçado assim, pro lado e nem pro outro. Então, galera, é mais um vídeo do reboquinho aí. Vou fazer agora só mais um vídeo, quando ele estiver todo pronto. Aí, eu vou... Aqui também, pessoal, ó. Esse engate, esse ferro de colocar a cabeça, o pessoal colocou ele muito fino. Não pode. Tem que ser um tubo de 2,5. Aqui é um tubo de 1,5. Tem que ser um tubo de 2,5. Então, galera. Se você quiser acompanhar todos os vídeos aí do canal. Só se inscrever aí. Vai no sinozinho aí. Se inscreve no nome que tem. Se inscrever aí embaixo do vídeo aí. E já clica no sininho das notificações. Pro YouTube lhe mandar todos os vídeos que Nena Serralheiro estiver enviando aí. Pra o canal Nena Serralheiro. Então, até o próximo vídeo. Aquele abraço.